Há quem goste de pizza, há também aqueles que gostam muito de pão. Agora você já imaginou se nós juntássemos os dois? E é isso que nós vamos fazer hoje, mostrar para vocês e ensinar aqui no Balanço Geral como fazer um prato diferente, barato e que rende muito. E além de tudo isso, um prato simplesmente delicioso. Eu estou aqui ao lado do chefe, mestre, chefe Ricardo Figueiredo, ele que é especialista em culinária e hoje vai ensinar você de casa e nós também a fazermos um prato delicioso, baratinho e que serve até 12 pessoas. Esse prato chama... Pão de forma de pizza. Pão de forma de pizza. Um prato, como eu disse, muito rápido. Os ingredientes já estão na mesa e nós vamos falar para você o que você vai precisar para fazer esse prato. Vamos precisar de 7 pimentas de cheiro picadas. Um pacote e meio de pão de forma. 400 gramas de catupiry. 200 gramas de extrato de tomate. 150 gramas de peito de peru fatiado. 180 gramas de apresuntado fatiado. Um pacote de 140 gramas de batata palha. 400 gramas de queijo mussarela ralado. 400 gramas de presunto também ralado. E 350 gramas de mussarela fatiada para dar o acabamento. Bom, agora que você já tem aí todos os ingredientes anotadinhos aí no seu papel, na sua agenda, nós vamos ensinar para você como faz esse prato aqui. Eu estou vendo que está todos os ingredientes na mesa. Está aqui o pão de forma, a mussarela, apresuntado, presunto, pimenta. Está tudo aqui na mesa. Agora, nós vamos ralar isso aqui ainda, né? Sim, vamos ralar para ficar melhor. Porque se a gente colocar ele inteiro na Marinex, ele não vai derreter da forma correta. Então vamos ralar, ficar bem raladinho para ficar um prato delicioso. Olha, agora chega a parte mais importante, que é justamente a montagem dos ingredientes. Não é isso, Ricardo? Isso, exatamente. Aqui nós vamos pegar o apresuntado e misturar junto com a mussarela. E vai vir com os demais ingredientes. A pimenta de cheiro, como foi dito anteriormente, o molho e o queijo catupiry. Vamos colocar tudo e misturar. Agora, essa massa que você vai misturar, ela é o quê? Ela é o recheio, ela é o fundo, ela é o meio, ela é o quê? Sim, ela é o recheio. Porque a montagem funciona assim. Pão de forma embaixo, recheio, pão de forma e recheio. E tem a finalização com a mussarela e com a nossa batata palha. Vamos misturar tudo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, depois de tudo misturado e os ingredientes aqui à mão, agora chegou a hora da montagem do prato. Primeiro passo, pega o seu pão de forma. De preferência, o pão de forma macio, tá? Que as bordas não estejam secas. Se estiver, aconselho a tirar as bordas, tá? Como o meu pãozinho está bem fofinho, vamos colocar ele assim mesmo. Porque o queijo catupiry, ele vai penetrar no pão. Então vai ficar bem macio a hora que a pessoa for comer. Então tá aí. Pão, embaixo na travessa, forrou, passou o catupiry, ele vai distribuir o catupiry, aí depois ele vem com o recheio. Vamos lá. Bom, primeira camada do recheio colocada, agora vem o quê? Agora vamos para a parte do apresentado. Agora ele vai forrar toda a parte do recheio que ele acabou de colocar, ele coloca também o apresuntado, né? Que também vai ser, ele forra tudo aí, né? Sim, sim. Ricardo, o recheio some. Sim, o recheio vai sumir aqui agora. Agora vamos outra parte de pão e o processo igual ao primeiro. Forra com o pão e vem com o catupiry para deixar bem umedecido. Deixa eu te perguntar um negócio aqui que eu acho que talvez você não saiba responder, mas é a minha dúvida e a sua e de muita gente em casa. Tem muita caloria nisso? Ah, poucas. Pessoal, isso aqui... Gente, não importa. Não, não, não importa. Isso aqui não engorda, quem vai engordar é você. Isso. Então é o seguinte, coma sem culpa, né? Agora vem com mais uma camada de recheio. Mais uma camada de recheio. Vamos lá agora com peito de peru e finalizar com a mussarela. Vamos lá, mais uma camada de recheio agora. Olha só, espalha bem espalhadinho. E essa torta, esse pão de forma de pizza, essa pizza de pão de forma, está ficando grande, né? Está, está ficando grande. Vai ficar bem apetitosa, vai ficar muito saborosa. Vamos finalizar agora com peito de peru, para dar um sabor maior na nossa torta. E por último, a mussarela. Bonito, hein? Vai, vai ficar uma delícia. Uma dica muito boa, né? Para final de tarde, merenda dos meninos, o lanche da escola, aquela coisa toda. Isso. As pessoas estão optando muito por prato rápido. Um prato desse, em 30 minutos, está tudo pronto. Muito rápido e prático. Bom, depois de 20 minutos no forno, a 200 graus, a nossa deliciosa pizza de pão de forma já está pronta. Gente, chegou a hora, então, da... É a melhor hora, na verdade, da reportagem, que é a hora que eu tenho certeza que você que está em casa, queria estar no meu lugar, assim como muitos meus colegas que estão aí na redação. Né, ô Ares? Você também. É hora de experimentar essa delícia. Mas antes, eu vou chamar aqui... Como é que é a nossa esposa? Aldilene. Aldilene. Vem cá, Aldilene. Porque, para receber a nossa equipe, olha o que eles fizeram aqui. Um bolo do Prato Feito, do Balanço Geral. Esse é um bolo que nós vamos levar aí para a redação, tá? Mas é um bolo que o Ricardo fez em homenagem ao programa, né, Ricardo? Sim, lógico. Eu fiz porque vocês iam vir, por causa do quadro. Nós resolvemos fazer esse bolo para vocês degustarem. Tá, e o bolo vai para a redação, hein? O bolo vai para a galera da redação. Eu vou experimentar aqui o nosso prato, a nossa delícia de hoje. Quero agradecer a você, Ricardo. Ricardo Figueiredo, um dos maiores nomes na culinária aqui de Goiás. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.